Júlio é desses que basta aparecer algum sintoma no corpo que ele procura logo se automedicar. Assim, geralmente é indicação, as pessoas dizem assim, ah, esse tipo de remédio aqui, ele vai te ajudar com isso. Aí eu ia lá e comprava, geralmente eu sempre fiz isso. Eu tava com dor no joelho, a pessoa, ah, eu tenho esse remédio aqui, pode comprar que vai passar a tua dor. Eu tô tomando ele. Ele também pesquisa o diagnóstico para o que está sentindo na internet. Qualquer busca lá, o Google, qualquer outro sistema, ferramenta que ele dá a informação que você quer. É dor de cabeça, dor no ombro, dor no joelho, qualquer dor você botar lá no Google, ele diz o que é que tem. E por mais que essa não seja a atitude recomendada pelo Ministério da Saúde, ela acontece cada vez com maior frequência. Uma pesquisa aponta que 52% dos cearenses têm abandonado consultórios e dispensado a opinião do médico em tratamentos de saúde com remédios. Em contrapartida, 35% têm como hábito se autodiagnosticar em sites de buscas, como o Google, e por consequência se automedicar. No Brasil, esse índice chega a 40%, o que pode gerar prejuízos à saúde. A busca nessas redes sociais pode levar a um diagnóstico equivocado, a menosprezar uma doença, tendendo essa doença a se agravar, ou muitas vezes levar o paciente a um desespero, achando que a doença é mais grave do que de fato é. Então, a nossa recomendação, como farmacêutica, como membro do Conselho Regional de Farmácia, é que as pessoas procurem um profissional de saúde. E diferente do que pensavam os pesquisadores, a Avaliação Nacional destacou que quem mais realiza o autodiagnóstico pela internet são as pessoas com alto poder aquisitivo e com bom nível de escolaridade. Ou seja, quanto maior o grau de instrução, maior o índice da população com hábito de se autodiagnosticar usando os sites de busca. Chega a 63% dos brasileiros com nível superior contra 20% das pessoas com nível fundamental. No site de pesquisas Google, por exemplo, os termos juntos consulta médica online somam mais de 24 milhões de links. Os sites oferecem diversos diagnósticos rápidos. Na maioria deles, os pacientes informam por meio de marcações os sintomas que estão sentindo no corpo. No final, o sistema diz a porcentagem da doença que o usuário pode estar, mas a recomendação continua sendo a avaliação do paciente pessoalmente. Nem tudo que está na rede social é errado, mas nem tudo que está lá também é verdadeiro e deve ser seguido a risco. Então a gente não pode negligenciar nenhum sinal, nenhuma manifestação que o nosso corpo demonstra.